E pra que fui me apaixonar E por essa malandra, por essa bandida Que só quis me usar, só quis me enganar E ter um chá de cama, como é que não cama Nessa safada, uou, todo mundo falou Pra eu não chanar, mas o meu coração chanou Uou, é que ela tem fama Ela é ruim no amor, mas ela é boa de cama É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por sofrimento Se se apaixonar, se preparar por sofrimento Se se apaixonar, se preparar por sofrimento É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por sofrimento É que eu sinto, 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 sinto sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por sofrimento E pra que fui me apaixonar E por essa malandra, por essa bandida Que só quis me enganar E ter um chá de cama Como é que não cama, como é que não cama Nessa safada, uou, todo mundo falou Pra eu não chanar, mas o meu coração chanou Olha aqui o Bruno Bruno falou Ela é boa de cama, é? Eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por sofrimento É que eu acerto, sinto, sinto, sinto sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por sofrimento Faz o Pix Faz, bebê